. 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 Na vontade, Cross. Agora acabou a palhaçada. Acabou a palhaçada, hein. Acabou a palhaçada. Tô vida de viadão agora. Eu gostei. Cara, é sério, dá uma vergonha mesmo, né? Ah, mas só tem filha da puta aqui, ó, porra. Não, não tem muito filho da puta não, só tem eu. Negativo, tem Caio aí também. Tem Eric Brasil com o Caqueto aí, só fode os outros sem falar nada. Nossa, o Bertinho foi lá do caralho, mano. Não, de boa. Enquanto tá tudo, tranquilo. Vamos lá. Pior que ele foi menos que eu ainda. Eita, buraquite, buraquite, buraquite. Buraquite? Crão, crão, crão. Ai, ai. Quase me deu. Eric, eu tô escopiando aqui nas metas. Ah, me fudiu, mano. Eita! Eita, carai! Cara, quase não deu, hein, cara. Ah, deu, mano. O importante é que deu. Ó, o Bololupin, Bololupin. Me fudiu, velho. Rodou, 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 rodou. Rodou! 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 O Chico! Caramba, sai daqui, Dava. Eu tô aqui, eu tô aqui. Caraca, olha esse Fimeco, moleque. Furico, Furico, Furico! Ai Dava, que chato, velho! Ai Dava! Ai Dava! Eita, esse aqui é o que? Eita, esse aqui é o que? Bololupin, Bololupin, Bololupin. Bololupin, Bololupin. Caralho, eu fiz uma recuperação. Bololupin, todo torto aqui, mané. Mitagem, Mitagem Cross? Mitagem? Não, não, só me recuperei mesmo. Eita, tem que mendar, hein. Tem que mendar, bagulho doido aqui, rápido demais. Rapariga, rapariga. Assim que é bom. Assim que é gostoso. Ao infinito e além. Não tô entendendo nada desse turbo aqui, desse turbo. Que que tá acontecendo aqui? Eu sou o Zé Povinho, mané. Banda rei, né? Eita, porra. Caraca, tem várias... Snap aqui, moleque. Eita, que bom de nefos, gente. E o Eric deu o Rage Kit. E o Eric. E o Eric deu o Rage Kit. Eu conheci isso como Rage Kit mesmo, hein. Aí rolou um Super Chat de Embu das Artes, da quebrada. E o po... Eu também fiz a mesma voz, né. Eita, porra. E, caralho. Nossa, me fodi de novo. Eu parei lá, eu falei, caraca. Wow, recuperei bonito aqui, acho que foi uma semi-imitagem isso aqui, hein. Eu acabei de fazer uma se fudida no quadro. Tem que fazer uma se fudida no quadro. É, novo quadro, novo quadro. Tem que fazer uma se fudida dos youtubers também. Nossa, eu vou mentir mais. Pega o share, porra. Ai, merda, 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 merda. Ai, caralho. Vamo lá, gente, vamo lá. Tá em vergonha. Muito bom, viu? Fudido, fudido. É só botar o dava um pouco mais. Ah, o dava tá em segundo, então já tá bom. O cara é todo Nutella, né? Grava com share, que viadão. Eu tô falando que é o DJ. Vai te fudendo. Preps? Caralho, freps, mané. Dois minutos de vídeo, 35 giga de arquivo. Puta merda, quem foi o filho da puta que derrubou o boss? Eu ia falar bons tempos, mas não era, não. Não fui eu não, eu me fudi do boss, inclusive. Ah, eu me fudi nessa. Só porque você é careca, não precisa cruzar os outros, não. Isso! Que porra. Ah, não, o que é isso? Pô, gente. Que que foi? Ah, meu carro deu uma louca ali, eu não entendi. Ah, o Dalva Jonas entregou pro carequinha. Nossa, tava em segundo pra sétimo. Entregou pro carequinha mesmo? Mano, entregou pro carequinha do bandejo. O Tchaico tá ali na liderança, quietinho, mano. Não fala nada. Olha eu me fudendo, olha eu me fudendo. Caralho, você se fudendo. Joga GTA todo dia, ele fica quietinho. Exatamente. Ah, rapaz, como pode. Como pode um peixe-vivo, né cara? Olha, eu não consigo acreditar que eu tô em terceiro fazendo tanta merda, perdendo pra mim. Pra você ver. Pra você ver. O nível aqui que você tá jogando, só grandes marcas, né? Como assim, cara? Como assim, eu entendi. São três voltas ou são duas? Duas voltas. Agora é o Infinity. Agora é o Infinity. Nossa, cara. Errou. Caraca, será que você errou o looping? Aí, eu quero saber, Dava. Boa. Transição. É isso que eu quero saber. Eu quero saber se vai sair pra PC, é isso que eu quero saber. É isso também. Eu perdi minha segunda posição aqui. Eita, Caio. Ah, cara. Faz tudo de novo, cara. É, não sei como, errando tudo aqui também. Eu também tô errando tudo e tô em segundo agora. Maluco, esses dois fazem o quê, cara? Isso é macumba. Maluco, esses dois derrombados conseguem, cara. Ah, vai se fuder, cara. Acho que você tá com inveja, hein? Cara, isso é uma live para a família Brasileira. Vocês falam muito palavrões, cara. Você usa Gucci e Prada? Vocês não vão fechando com grandes bratas, gente. Caramba, o teu terceiro tava em último. Pra você mesmo. Quando que aconteceu isso? Aí, macumba. Caraca, eu tava em terceiro. Ó, olha só, olha só. Doctor e... Doctor e Didi, eu acho que eles vão parar pra eu passar vocês, hein? Eu também acho. A primeira posição é sua, tá? Ih, acho que eu vou ganhar, hein? Caraca, eu tava aí... Caralho, o Cavaco tá aqui, puta merda. Que isso, o Cavaco não era o último? Ah, eu sou o último. Nossa, eu me fugi. O Cavaco também. Tá aqui os dois se fudendo. Gente, não, termina não, vocês não. Agora vem, agora vem, agora vem, agora vem. Agora vem os dois, vem. Isso, porra, porra, porra. União. Campada de safado sim, cara. Essa foi perfeita. Oi. Mó crime organizado. É. Filho da puta, velho. Não vem, vem, vem agora, vem agora, vem agora. Filho da puta. Ah, mas não deu, né? Infelizinho. Acho que não deu, felizmente. Ai, 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 ai. Tchau, tchau.